É muito setorial e acaba prejudicando uma parte do Brasil que também precisa dessa oportunidade. É isso que eu tenho para falar, muito obrigado a todos, uma boa noite. Agradeço a Roberto Pérez Patu, colaborador da Fundação Atlético de Madrid, Espanha, e convido o Fabrício Trindade de Souza, advogado e especialista em Direito Esportivo, por 10 minutos. Boa noite a todos. Enquanto preparam aqui a apresentação, eu vou pedir licença para cumprimentar a todos na pessoa do presidente da mesa, o deputado José Rocha, a quem parabenizo pelo evento, também na companhia do deputado Afonso Rã, e agradeço a oportunidade de ir aqui, nessa Câmara Legislativa, tentar trazer alguma contribuição jurídica para todos esses problemas muito bem colocados pelos três clubes aqui representados, ou pelos dois clubes e pela Fundação, já que o Roberto fez questão de dizer que não tem nenhuma vinculação com o Atlético de Madrid. Qual a nossa intenção? Na verdade, trazendo aqui para vocês, na tarde de hoje, início de noite. Trazer primeiro a nossa situação atual, e em que a academia já se debruçou, vocês vão ter oportunidade de ver, eu vou trazer aqui a sugestão de um dos nossos acadêmicos, já se debruçou para tentar encontrar uma solução para um problema que foi comum para os três expositores aqui, que envolve o quê? A idade inicial que um clube pode receber um atleta. Esse, se não for o maior, é um dos maiores problemas que nós temos jurídicos, hoje em termos de formação, principalmente em face da combativa, e temos aí que elogiar, porque de fato é o papel dessa instituição, mas a combativa atuação do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Vara da Infância, em relação a combater, ou no pior dos casos, até proibir, o que a meu ver como muito bem colocado pelo Tarcísio, é um contrassenso até enquanto formação de pessoas, enquanto o que queremos para a nossa sociedade. Como o nosso tempo é curto, sem muita delonga, eu vou fazer só um apanhado geral, hoje a Lei Pelé trata, em seu artigo 3º, inciso 4º, do que vem a ser um exposto de formação, e ela é muito clara ao fixar exatamente tudo aquilo que se busca também no futebol, em termos de categoria de base, ou seja, o início do contato daquela possível atleta, que aqui eu não consigo nem falar em atleta ainda, mas de fato uma criança, com relação àquela atividade que ele quer, eventualmente, se tornar profissional, ou pelo menos competir ainda aqui de forma amadora. Então a lei já traz uma expressa previsão em relação a isso. Qual a nossa principal dificuldade hoje? Primeiro, fazendo um gancho com o que falou o Roberto, a questão do clube formador. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, Roberto, se você me permite, que talvez a solução não esteja em encerrar as exigências que se fazem a um clube formador. Porque me parece que são exigências, de fato, ainda que de difíceis cumprimento em razão da nossa realidade, mas que nós não poderíamos abrir bão, principalmente em razão daquilo que defendemos, que, em lato senso de algumas pequenas linhas, uma coisa que se garante com a inserção dessas crianças no clube, principalmente naquele clube que tem o selo formador, é que não necessariamente sairá um atleta, mas sairá um cidadão melhor. E me parece que essas exigências para o clube formador encontram amparo nessa realidade. Mas aqui, fazendo coro ao teu apelo, eu acho que é muito relevante, e aqui também trazendo um pouquinho do que o Tarcísio colocou, talvez seja o fato do Estado olhar com mais carinho para esses clubes que fazem um trabalho excepcional, ou para as instituições, não vou usar clube, mas que, diante da nossa realidade do Distrito Federal, por exemplo, que eu conheço bem também, por atuar aqui na Justiça Desportiva, nós não temos nenhum pingo de condições ainda de chegar próximos do que existe hoje em realidade, do que foi mostrado aqui, em relação, pelo menos, aos dois grandes clubes dessa mesa, Internacional e Cruzeiro. Mas, se você me permite a sugestão, vamos tentar buscar meios que consigamos atingir essas exigências do clube formador e não dispensá-las. Sem que, com isso, eu vou chegar nisso ao final, sem que, com isso, a gente faça qualquer tipo de intervenção ou proibição na atividade, que essas escolinhas, vou chamar assim, ou entidades que desenvolvem essa atividade, ainda que não nas condições dos grandes clubes promovam. Só a título de curiosidade, hoje, no Brasil, nós temos, eu não sei a quantidade de clubes, mas eu destaco para os senhores, até para ratificar o que o Roberto acabou de colocar, na Série A, por exemplo, eu tenho quatro clubes que não têm certificado de clube formador. Na Série A do Campeonato Brasileiro, quatro clubes não possuem certificado de clube formador. Um deles, inclusive, para a minha infelicidade, é o meu querido Vasco da Gama. É um dos que não têm esse ciclo. Na Série B, a gente pensou, olha, a Série B é um campeonato tão competitivo quanto, pelo menos em termos de televisão, já teve um aumento de cifras substancial. Salve o melhor juízo, apenas seis clubes são certificados. Quatorze não o são. Então, uma primeira reflexão que fazemos, até para que possamos apresentar uma proposta de trabalho, para que uma legislação permita que crianças sejam inseridas no ambiente do esporte de forma mais precoce, é isso que defendemos, como vamos colocar mais à frente, é importante também que os clubes, principalmente, ou ao menos, os da Série A e B, façam também, obviamente, o dever de casa interno. Eu não posso defender a inserção de crianças num ambiente que seja hostil a essa formação. Esse é um ponto que a gente precisa tratar com bastante cuidado. Trouxe esse dado, só para que se saiba, para reforçar o que o Roberto colocou. Ou seja, mesmo na Série A, eu tenho quatro clubes que não são certificados como clubes formadores. Voltando um pouquinho, já foi tratado aqui, qual é a nossa realidade hoje? Nós temos no Brasil a idade mínima inicial para se realizar um contrato, para que aquele clube possa, digamos, passar a formalizar a sua relação com o atleta de 14 anos, que é o que a Constituição prevê como aprendiz. E a lei Pelé também ratifica essa condição. Aqui a gente já tem um primeiro conflito, a FIFA autoriza 12 anos. E aí eu dou um exemplo prático aos senhores. Para quem não conhece, a FIFA tem um procedimento chamado mecanismo de solidariedade. Nós temos aqui no Brasil também. O que é o mecanismo de solidariedade? Qualquer transação que é feita com um atleta, independente do momento da carreira dele, há uma distribuição equitativa de um percentual daquela transação para os clubes que formaram o atleta. Iniciando com os 12 anos. Ou seja, ele fala assim, o clube em que o atleta estava vinculado no seu 12º ano de vida. Ele vai ter 0,25% daquela transação. E assim segue gradativamente. Não sei se os senhores olharam na imprensa, mas foi relatado fortemente aqui no Brasil o caso do Hulk, que há uma discussão enorme em relação aos clubes que eventualmente poderiam ter sido formadores do Hulk quando ele tinha essa idade de 12 a 14 anos. Porque não sei se se recordam, Vitória recebeu o seu percentual, o Hulk ali já profissional, então não teria problema de identificar. Mas existia uma forte dificuldade em identificar quem seriam os clubes destinatários daquele valor percentual. E não sei se os senhores se recordam, a transação do Hulk, salvo o melhor juiz, foi uma das maiores quando ele foi para o Zenit da Rússia. Ou seja, é muito dinheiro envolvido. Mas qual é a grande dificuldade? Primeiro, e essa é a grande discussão, ou quase paradoxo dessa situação. Se um clube levanta, olha, eu, suponhamos, brasileiro em esporte clube, sou o titular, o Hulk foi meu federado dos 12 aos 14 anos. Se ele levanta essa hipótese, ele pode até, junto à FIFA, ter êxito em receber aquela parcela. Mas perante a autoridade brasileira, ele está fazendo uma atividade lista. Não há possibilidade no Brasil hoje de eu ter formalmente com um atleta de 12 anos de idade um contrato. Poderia até demonstrar, eventualmente, que ele participou de competições, que é uma das exigências. Mas em tese, formalmente, ele não é atleta daquele clube. Então, o primeiro impacto em relação ao conflito de natureza internacional, ou seja, em relação à legislação internacional. Quando eu falo legislação internacional, obviamente, eu falo em relação à FIFA e não às legislações internas de cada Estado membro. Mas já há uma dificuldade nesse sentido. Este é um primeiro aspecto que eu trago a título de curiosidade para se ver a necessidade. Agora, primeiro, eu estou trazendo um aspecto financeiro, prático, jurídico de revisar essa legislação. Mas a gente vai além e vai trazer também as questões práticas. Foi feito, a academia, por vezes, em seus seminários, houve, como aconteceu hoje aqui, diversos técnicos de clubes, onde há um consenso no sentido de que o ápice ou a quase certeza que aquele atleta vai desenvolver o seu futebol ou tem a potencialidade de virar um atleta profissional é entre 14 e 16 anos. Só que, para isso, para que isso aconteça, ele tem que ter um treinamento prévio. Pelo menos, o ideal seria até mais cedo, mas pelo menos iniciado aos 10, 11 anos. E aqui, por treinamento, não se leia, obviamente, como muitos criticam, uma acitação de botar a criança em exaustão ou coisas do gênero. Não. O que os profissionais que atuam, me corrijam o Tarcísio, me corrijam o Klaus, que estão no dia a dia ali, é que, para a formação de um atleta, para que se possa, eventualmente, identificar, na idade correta, se ele tem ou não a perspectiva de ser um atleta profissional, essa formação se inicia pelo menos aos 10, 11 anos, se não antes. E como nós vamos ver a seguir, na Alemanha, a idade ainda é inferior, já que a gente tão cita a Alemanha diante da nossa última tragédia, principalmente dos estudos que foram feitos por lá. É um modelo que a gente tem que, no mínimo, examinar. Pode não ser o melhor, pode não ser o mais correto para nós, mas o exame, o estudo, ele deve ser feito. Então, vejam, senhores, e aqui, se não me engano, foi o Roberto que colocou também, hoje, no Brasil, se eu desenvolvo um atleta, se ele vai para a minha escolinha com 10 ou até mais cedo e aos 13 anos e 11 meses ele resolve sair da minha escolinha e ir numa transferência internacional fraudulenta para o exterior ou, eventualmente, ir para o meu clube rival, eu, em tese, nada posso fazer. Quando eu digo em tese, é porque já vemos alguns casos no Poder Judiciário em que se analisa a validade ou não de determinados contratos. Mas, em tese, eu nada posso fazer. Então, o problema, de uma forma geral, é este. Ou seja, eu tenho uma legislação que não atende o clube, não atende o atleta, não atende o pai do atleta, e ainda está em conflito com o regulamento da FIFA. E que pode trazer também, obviamente, prejuízo, não só para esse atleta, mas para os clubes que representam ou os clubes que esse atleta eventualmente passou em sua formação. Mas, como o Tarcísio bem colocou, não adianta eu só trazer o problema, eu preciso tentar achar uma solução. É fácil jogar o problema, é fácil jogar o erro, mas eu preciso tentar achar uma solução. O professor Ricardo, e aqui eu começo a citá-lo, ele é um juiz do trabalho, membro da Academia Nacional de Direito Esportivo, professor Ricardo Miguel. Ele tem uma tese a qual eu acolho e acho muito interessante para a nossa reflexão. Tese bastante ousada, inclusive. Se eventualmente fosse considerado pelo Poder Judiciário, sequer seria necessário uma alteração legislativa. Em que pese, eu faço aqui, já rogo aos doutores, deputados, principalmente o doutor Roberto Rocha, que citou anteriormente que infelizmente não teve sucesso, José Rocha, perdão, não teve sucesso naquela campanha, mas que permaneça, que não jogue a toalha. E tentemos ainda, ainda mais agora que a Lei Pelé volta a estar em debate, trazer esse tema mais uma vez para a legislação. Mas enquanto isso não vem para efeito da legislação específica ou para a Lei Pelé, o que que defende o professor Ricardo que me parece bastante razoável? Que se faça um contrato de natureza civil e esse contrato seja chancelado, obviamente, por uma autoridade judiciária específica para tratar da criança e adolescente, ou seja, o juiz da vara da infância e adolescência. E ele faz nada mais do que uma analogia com o que hoje é feito em relação aos chamados artistas mirins. são aquelas crianças que habitualmente se apresentam na televisão que são remuneradas, podem até não o sigo, mas tem a assistência de seus pais e principalmente tem a chancela de um juiz que não apenas vai autorizar ou não o exercício ou a inserção daquela criança dentro de um clube de futebol, como também tem meios para fiscalizar essa inserção. Há uma estrutura, talvez não seja perfeita, mas há uma estrutura na vara da infância que é totalmente voltada para isso. Então, talvez, para aqueles que se debrucem sobre uma questão estritamente técnico-jurídica, não seja tão simples essa solução. Porque, de fato, a legislação ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar do seu artigo 149, se não me engano, permitir essa interpretação, ele não é expresso. Ele não fala especificamente da atividade esportiva. Mas nos parece uma solução que talvez o clube que quiser usar nesse sentido seja bastante feliz, dependendo, obviamente, do juiz que vá apreciar a sua causa. Então, eu trago, efetivamente, como sugestões de soluções, duas principais. A primeira, mais evidente, e que é a que eu volto, então, a fazer meu pedido, é tentar trazer de novo para a pauta essa discussão em relação à possibilidade da redução da idade mínima para a formação desses contratos. Até porque, deputado, eu tive a oportunidade de conversar com o ex-jogador Ricardo Rocha, que, além de ex-jogador comentarista, tem um projeto social, se eu não me engano, em Olinda, Pernambuco, e já vou citar, inclusive, também uma frase do professor Álvaro Mello, que constantemente tem nos lembrado disso. O esporte, o Edmilson também citou isso, o Edmilson, no início da sua fala, me perguntam um parêntese, ele fala que tinha duas opções da vida, ou ser jogador de futebol ou, se eu não me engano, catador de laranja. Ou seja, dando a seguinte mensagem, sem menosprezar, obviamente o ofício de catador de laranja. Olha, no esporte eu tinha uma via para uma cidadania melhor, se assim eu posso qualificar, para uma cidadania mais completa. Sem o esporte eu não teria isso. Tarcísio, no final da sua fala, também foi muito pontual nesse sentido, quando ele traz, clama, pela possibilidade de um apoio estatal. Por quê? Porque lá do censo estão se formando cidadãos. Quem ganha mais é a sociedade brasileira, não é o clube. O clube, obviamente, que ganha, os que criticam mais, os que querem proibir, levantam a bandeira de que o investimento em crianças, na verdade, visa só o lucro, ou visa o retorno de um investimento futuro. Isso é fato, existe isso também. Agora pense, quantos atletas não viram profissionais? Mas tem uma formação nutricional, que é de suma relevância, acadêmica, psicológica, em suma, saem no mínimo melhores cidadãos do que entraram. E aí se precisa, fazendo coro, mais uma vez, ao pedido do Roberto, certo? Principalmente para aqueles que não têm, mas sem desmerecer, obviamente, os que por força própria, como o Inter e o Cruzeiro, criaram seus centros, políticas de incentivo à formação de atletas, sim, cada vez menores, ainda que usem a cunha de craques bebês, que sejam craques bebês. Serão cidadãos, serão adolescentes, serão jovens, muito mais bem preparados para enfrentarem as dificuldades da vida, ainda que não se formem atletas profissionais. Então, já encerrando em razão do tempo, antes de encerrar, perdão, peço só uma rápida passagem em relação ao que é feito na Alemanha, que tanto se estudou, e que eu acho que vale a nossa reflexão, mais uma vez, se não para copiá-los, por se entender que talvez não seja o modelo perfeito, mas ao menos para que refletirmos, perdão, sobre o que é possível ou não adaptar o país. mas me parece que muita coisa é possível. O que fez a Alemanha? A Alemanha criou os Centros de Desenvolvimento de Talentos. Várias escolinhas, onde os clubes que participam das séries A e B da Alemanha, ou Liga 1 e Liga 2, são obrigados a terem convênios com essas escolinhas. São convidadas a participar dessas escolinhas crianças de 9 e 10 anos. Vejam, senhores, a partir de 9 e 10 anos, essas crianças já são convidadas a participar dessas escolinhas. Essas crianças, assim como no caso colocado no clube formador, elas têm apoio de diversos profissionais, educadores físicos, médicos, pedagogos, nutricionistas, professores. Outra, é exigido não apenas comparecimento na escola, mas rendimento na escola. Há necessidade de uma formação mínima, ou seja, suponhamos, tem que ter uma média 7. Tem uma média inferior a isso, ele sai do programa. Aqui, talvez, um outro aspecto que me chamou a atenção, que seja o mais interessante para nós, inclusive. As empresas que participam do projeto monitoram essas escolinhas de modo que, identificado, e aí, mais uma vez, entre 14 e 16 anos, que é o tempo, inclusive, que se permite uma mudança de rumo, identificado, portanto, que aquele determinado menino, aquela determinada criança, não desenvolveu a aptidão para ser um atleta profissional, ele passa a ser inserido num programa de um curso técnico desenvolvido pela própria indústria, que, obviamente, não promete o emprego em si, mas já dá a ele uma formação profissional que, possivelmente, se a indústria tiver condições na época, vai contratá-lo. Então, mais uma vez, a importância maior não é a formação do atleta, isso tem que ficar muito claro. É óbvio que há interesse em retenção de talentos. Isso não é crime algum, perdão. o fato de eu identificar talentos que possam gerar títulos para o meu clube, que eu posso ter retorno financeiro, não é crime em absoluto, principalmente quando eu desenvolvo milhões de outras crianças com formação para, se não serem atleta profissional, buscar uma formação técnica ou até uma formação universitária. Então, como conclusões, eu cito mais uma vez, professor Alvaro, se eu não tivesse sido correto nas suas palavras, eu acho que a mensagem é essa. tenhamos muito cuidado com o caminho que estamos tomando em relação à proibição do exercício da atividade de futebol para essas crianças. O professor Alvaro, ele cita uma frase e mais uma vez me corrija se eu não tivesse sido perfeito, onde ele diz o seguinte, estamos correndo o risco de formar craques para formar viciados em craque. Infelizmente, essa é a nossa realidade social. Nós precisamos, sim, incentivar a inserção do esporte. Aqui nós estamos falando do futebol. Há várias outras modalidades, obviamente. É o fora de futebol, por isso o destaque para o futebol. E já encerrando, então, eu vou pedir licença para passar um vídeo, um vídeo simples, singelo, onde a primeira impressão que pode se passar é da pureza da criança, da humildade de grandes atletas em relação à criança. Mas a minha intenção com esse vídeo é só reforçar aquilo que o Edmilson falou quando 10 entre 7 crianças ainda escolhe o futebol. É aquilo que o Tarcísio falou que hoje o menino quer ainda ser jogador de futebol. E é com isso que a gente tem que abrir os olhos para cada vez mais regular a atividade infantil de futebol no Brasil. E não apenas fechar os olhos para isso e proibir. O final do vídeo, um vídeo muito rápido, simples. Eu agradeço a atenção de todos. e aí Obrigado. 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 Por favor, Missy, tío. Corre, corre. Haga una foto tú mismo, haga una foto tú mismo. Hostia, Missy. Se muere. Hostia. Por una foto. Hostia. Venido, venido una foto. Espera, espera. Venido. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te bastante gracias, papá! ...No, no, no, no. ¡Sí, papá! -" hemenzada". Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Convidamos e com muita honra nosso ilustre ministro Guilherme Augusto Caputo Basto para usar da palavra e falar aí da sua experiência, ele que tem sido estudioso da área do esporte e com certeza eu estará aqui, bons fundamentos. A palavra pelo último ministro Guilherme Caputo Basto. Eu quero registrar aqui a presença de Lana Miranda, campeã mundial de futebol e representa Estrela Esportes Rio de Janeiro, um trabalho social. Obrigado. 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 Primeiramente, deputado Zé Rocha e eminente deputado Afonso Rã. Eu não poderia deixar de ser as minhas primeiras palavras, não apresentar as minhas desculpas. Estava em sessão do tribunal pleno, no tribunal e acabou que perdi, porque perco eu, a minha participação num painel para o qual estava preparado e iria trazer algumas notícias da academia. Enfim, é lamentável, mas por força da minha função no tribunal, eu me senti impossibilitado de deixar a sessão e até porque hoje é um dia onde os assuntos mais candentes, mais preocupantes são decididos, evidentemente, a reunião de todo o tribunal. Eu, evidentemente, não me preparei para esse painel, mas me sinto, assim, bastante à vontade para falar rapidamente, fazer rapidíssimas considerações, até para trazer alguma experiência até pessoal. Se eu fico imaginando, assim, quando estamos tratando futebol, eu abri um evento numa universidade em São Paulo e ouvi do presidente da portuguesa a seguinte história, que havia um doente terminal, uma doença que já estava em estado terminal e me parece que ele não admitia morrer se não estivesse vestido com a camisa da portuguesa dos desportos. E a sua médica passou a pedir nas redes sociais, ajuda nesse sentido, para que levasse uma camisa para ele, que ela, a médica, pagaria. E que alguns torcedores viram aquela mensagem nas redes sociais e fizeram lá uma vaquinha e conseguiram uma camisa, porque não é tão fácil comprar no comércio. não são como os grandes clubes que dispõem desse material, mas em grande número nas lojas, qualquer shopping e tal. Mas conseguiram essa camisa e levaram. E a médica, então, levou até o ex-paciente com essas pessoas, ele vestiu a camisa e virou para as pessoas que estavam ali ao redor. Apontos, agora eu estou pronto. E pela notícia, estou aqui repassando a notícia como foi passada, e foi passada para neste evento, ele, 15 minutos depois, estava morto. Então, nós estamos falando de futebol, é pura emoção, é vida, é uma coisa assim impressionante. E falar de crianças, muito mais, muito mais. É um assunto, assim, absolutamente delicado, nós temos que ter, assim, uma, e por isso mesmo a dificuldade de se normatizá-lo. Mas eu começaria a chamar a atenção dos senhores, por quê? O que aconteceu, por exemplo, lá em Belo Horizonte, no Cruzeiro, no Atlético e no América, nos três grandes clubes da capital, o Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, resolveram entrar juntos, uma ação civil pública, para reconhecer nessa atividade, nessas categorias de base, e o Klaus, evidentemente, pode confirmar a notícia que eu estou trazendo, reconhecer relação de emprego. Então, num acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, igual para os dois clubes, Atlético e Cruzeiro, disse o seguinte, havendo trabalho, a relação do trabalho, havendo trabalho, 14 anos para baixo, todos para casa, e assim dispensaram todas as crianças que estavam alojadas abaixo de 14 anos, de 14 aos 16 anos, só podem trabalhar na condição de aprendizes, ou seja, obrigou os clubes a assinar com essas crianças contrato de aprendizagem, e de 16 anos para cima, obrigou o clube a assinar com eles contrato de trabalho, esse é o contrato especial de trabalho esportivo. Esses dois, esses dois acordos vieram em recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, um deles ficou sobre a minha relatoria, o do Cruzeiro, e eu, a meu juízo, não há, importa, eu já tentei examinar essa questão de todas as maneiras possíveis e imaginárias, e não consigo ver a relação do trabalho, muito menos de emprego, nessa relação dessas crianças nas categorias de base com os clubes. Mas, o do Atlético Mineiro caiu numa outra turma do Tribunal Superior do Trabalho, onde o acordo do Tribunal Regional do Trabalho foi mantido. Entenderam os ministros, meus colegas, três ministros, que há relação de trabalho e de emprego. Então, nós temos que primeiro combinar com a Justiça do Trabalho. Olha o trabalho do Poder Legislativo. Isso é questão que não era sequer para estar chegando ao Judiciário, muito menos a Justiça do Trabalho se envolver numa questão como essa. Mas, chegou já dois acordos e, possivelmente, eles irão em recurso interno para uma subseção do Tribunal Superior do Trabalho que uniformiza essa jurisprudência. Mas, então, nós já temos, com relação às crianças, um primeiro trabalho, um primeiro problema. Nós não estamos discutindo ainda a questão de idade. Nós estamos com a questão da possibilidade do reconhecimento de relação de trabalho entre essas crianças e o clube. O segundo, o Fabrício trouxe aqui a possibilidade de se formalizar um contrato de natureza civil com essas crianças, com os clubes e um acompanhamento por quem de direito, que é a vara da infância e da juventude, como só ia ocorrer com os artistas miris. Me parece que foi isso. Bom, aí nós temos um outro problema. Um outro problema. Em São Paulo, o Ministério Público do Trabalho se juntou... Ministério Público. O Tribunal Regional do Trabalho se juntou ao Tribunal de Justiça e ambos editaram um ato normativo, conjunto, dizendo o seguinte, que a autorização para o trabalho de artistas miris ou qualquer que fosse a categoria de trabalho, quando houvesse trabalho, quem vai autorizar a partir daquele momento, quem autorizaria a partir daquele momento, seria a Justiça do Trabalho e editaram esse ato. A BERT, das redes de televisões, a BERT, entrou com uma ação, que eu não saberia dizer o nome, uma ação no Supremo Tribunal Federal e esta ação encontra-se em fase de julgamento. O ministro Marco Aurélio votou pela impropriedade do ato e dizendo que a competência seguiria com a Justiça comum, dois outros ministros, o ministro Teori, Zavascki e o ministro Barroso, o acompanharam e a ministra Rosa pediu vista regimental. E para que não ficasse, e era uma espécie de uma nova forma de julgamento do Supremo Tribunal, o ministro Marco Aurélio teria levado esse caso diretamente ao plenário, porque acho que na sua compreensão esse caso se esgotaria naquele julgamento, como houve esse pedido de vista regimental da ministra Rosa Maria Weber, ele buscou o processo de novo como relator e deu a liminar para não vigorar os efeitos daquele ato normativo conjunto entre o TRT e o Tribunal de Justiça. Então, nós temos um outro problema, tá, Cícero? Nós temos que saber quem é que vai gerenciar essas questões, né? Porque se houver relação de trabalho, como é que nós vamos fazer, né? Nós temos alguns problemas, gente, de ordem estrutural nessas questões que envolvem o futebol ou qualquer outra modalidade. Então, nós, é uma raríssima oportunidade de nós tratarmos dessas questões, nesses encontros que tem propiciado a Câmara dos Deputados, né? Discutir questões tão importantes como as que eu tenho, ouvi desde que passei a acompanhar, de certa forma, esses assuntos do esporte mais de perto e vi propostas tão importantes como a... Por exemplo, eu também ouvi aqui, talvez nós devêssemos fugir da redação do artigo 29, cuja autoria nós devemos, em grande parte, ao deputado Zé Rocha. O artigo 29, ele é, ele se exaure, ele é exaustivo, quando trata da responsabilidade do clube formador, com as exigências todas ali contidas, eu acho que nós não podemos fugir daquela realidade, né? Se há clubes que querem se apresentar como formadores e, eventualmente, têm dificuldade em ter nos seus quadros, como tem o Esporte Clube Internacional ou Cruzeiro Esporte Clube, é que nós temos que também usar um pouco da criatividade e ver se conseguimos superar essas dificuldades financeiras para uma solução mais criativa, mas deixar de dar esse atendimento às crianças, eu acho muito perigoso, eu acho muito perigoso, né? Nós não queremos dar um cheque em branco a administradores e responsáveis, sobre pena de nós acabarmos com a, que a criança deixe de ser criança para se tornar um ser apenas competitivo. Temos que cuidar da hipercompetitividade, temos que cuidar da questão da avaliação escolar. e eu fui abordado por uma moça da plateia, na hora das perguntas, ela disse, olha, eu estudei numa escola onde estudavam alunos que estavam alojados num clube e o tratamento dispensado a eles era diferente do que era dispensado a nós, outros. Eu digo, olha, mas isso é uma coisa que tem que ser corrigida. Agora, achar que isso aí impede que exista a ideia de que haja esse controle e tal, claro que tem que ser mais efetivo, claro que tem, né? Eu não sei se a nota 7, como sugeriu o Fabrício, não sei, outra nota, mas que tem que haver esse controle, tem que haver. E a cobrança tem que ser rigorosamente como é e como se faz com as outras pessoas que frequentam aquela mesma escola, ou se não fazer, como o Cruzeiro, que tem uma estrutura própria dentro da Toca da Raposa, e ali os professores é que se dirigem ali para dar as suas aulas, onde a cobrança pode ser mais efetiva. Ideias, por exemplo, como a do deputado Afosso Rank, eu já fiz questão também de, num pronunciamento também, elogiá-las, de destacar, na época da lei da Copa, né? Grana, né? Dinheiro para construção de centros de treinamento, que eu já tive notícias, que inclusive já iniciaram a construção desses centros de treinamento, nós já temos um em Fortaleza, eu vou passar a reivindicar um para Pirinópolis. Enfim, nós temos aí muitas boas ideias, né? Boas ideias. Todos esses financiamentos para a formação dessas crianças, eu acho que é absolutamente necessário, sobretudo por essa polêmica que se cria com relação a essas crianças e sempre se coloca em xeque, por exemplo, a partir de que idade? Olha, eu, sinceramente, acho que com uma boa fiscalização e um bom acompanhamento, eu não sei, eu penso em 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? O que não pode acontecer no sub-15, nós estarmos absolutamente a deriva e levamos uma furra dos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil passar por isso, essas ideias de centro de treinamento, isso já era antigo e a Alemanha se apropriou e colocou e operacionalizou essa ideia, né? Nós pensamos e não operacionalizamos as nossas ideias, evidentemente que vamos ficando para trás, né? Agora, nós não podemos é viver nesta insegurança jurídica. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal tem um papel absolutamente relevante nessa passagem. Absolutamente relevante. E essas comissões, que eu tenho certeza que são comissões de altíssimo nível, formadas por pessoas de altíssimo gabarito, têm condições de oferecer para os senhores subsídios para, se querem reformar a Lei Pelé, que o façam e com total apoio nessas ideias que, por certo, são pessoas que estão vivendo o dia a dia, né? Eu, às vezes, fico um pouco frustrado, porque, como juiz do trabalho, eu não tenho aquele conhecimento do dia a dia, né? Eu, no caso do Cruzeiro, diferentemente, eu fui lá, não fui como gostaria o Tribunal, que fosse uma visita oficial. Eu fui às vezes, penso, para eu ter mais liberdade e fiquei impressionado com como as coisas acontecem lá. Fiz as refeições lá, todas, café da manhã até o jantar, com os lanches, almoço. Acompanhei entrevistas de psicólogos com os alunos, com as crianças. Inclusive, uma que me chamou a atenção foi no meio do gramado. E a pessoa depois me explicou, eu falei, não, ministra, porque ele prefere, ele fica mais à vontade, ele tem problema com o pai, com a mãe, com a irmã. Uma família absolutamente desestruturada. E foi o que disseram aqui. Às vezes, é a única oportunidade que essa pessoa tem. Única oportunidade. Agora, se não acontecer nada, ele vai sair dali um cidadão, bem formado. Se não acontecer nada extraordinário, ele vai sair dali um cidadão, com formação e boa formação. Então, é um assunto extremamente delicado. A academia tem se voltado para esse assunto, com muito empenho, para ver se a gente não extrai dessas cabeças iluminadas uma proposta até para o deputado Zé Rocha poder encaminhar para a Câmara dos Deputados, para que também subsidie esses estudos aí dos novos parlamentares, e que muito mais, enfim, experiência tem do que os membros da academia, mas para ajudar nesse trabalho aí conjunto e tal, e que eu acho que é tão importante nessa quadra. Eu, evidentemente, já pedindo escusas, porque não me preparei para tratar desse assunto tão relevante e que eu gostaria até de me aprofundar mais, mas agradecendo a oportunidade da palavra, e eu desejo um imenso sucesso a esses trabalhos, ora desenvolvidos aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, gente. Agradecemos aí imensamente a participação do nosso ministro do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos, que, como disse, estudioso do assunto e gosta realmente de expor aquilo que ele acredita e que ele entende que deve ser o melhor para o esporte brasileiro. Vamos agora entrar na fase dos debates. e eu convido a assessora Alessandra para que ela possa apresentar as perguntas da plateia aos debatedores. Tem algumas perguntas que vieram, então, do portal Democracia. Vou começar por elas. Simplício Santos pergunta para Tarciso Leão Jaime. Não dá para encarar clubes como entidade filantrópica. Impossível. Como se explica que os grandes clubes têm centros de treinamento tão luxuosos e não pagam corretamente a previdência social e os impostos devidos? Se querem manter esse status, devem ser mais bem fiscalizados pelo poder público. Do mesmo simplício, ele faz um comentário. Queria dar uma sugestão para incrementar o futebol feminino, um evento que foi aplicado no México com sucesso. Um torneio de seleções femininas estaduais com inclusão por sorteio das jogadoras da seleção brasileira principal. Cada seleção estadual receberia duas jogadoras. As outras seriam do próprio estado. Poderia ser realizado nos estados da Copa ou ter três sedes, por exemplo, Goiânia, Brasília e Cuiabá. Isso movimentaria todo o país e poderia descobrir novos atletas nessas seleções estaduais, realizando um torneio equilibrado e com rivalidade entre os estados. Pode ser que haja uma demanda ao futebol feminino. Pergunta então da plateia. Daniel Messias. Pergunta para Fabrício Trindade. Sabemos que a formação do atleta é importante para a sua vida profissional e pessoal. Hoje o Ministério Público é defensor dos menores e não aceita esse trabalho bem cedo nos clubes. Como ficaria isso? Não seria melhor uma parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público? Do Diego Ícaro, para a mesa. Alessandra, eu queria convidar o ministro Caputo para assumir aqui a coordenação enquanto eu faço ali o dever de uma votação nominal e retorno. Agradeceria, ministro. Então, só encerrando a última pergunta. Do Diego Ícaro, para todos da mesa. E o psicólogo da base, psicológico da base. Que tipos de acompanhamento nossas crianças recebem para uma carreira promissora ou uma frustração futura? Os senhores todos já têm as perguntas. Se quiser, a gente repete. Eu acho que a primeira foi para mim, a respeito das questões envolvendo dívidas de NSS com os clubes, sendo eles entidades filantrópicas ou não, como empresa. Eu acho que a formatação jurídica de uma entidade não faz com que as pessoas que estejam agirindo transformem elas em pessoas responsáveis ou não. Você pode ter uma empresa, uma entidade privada, uma empresa privada, devendo a NSS, devendo imposto de renda, não recolhendo o FGTS, não é a formatação jurídica da empresa que vai fazer com que ela seja saudável ou não. Aliás, a filantropia dos clubes não as isenta de tributos, como, por exemplo, entidades hospitalares. Os clubes recolhem, têm obrigações tributárias como qualquer tipo de empresa. Inclusive, como bem lembram o Fabrício, os clubes todos têm dívidas, estão os mais organizados. O internacional possui dívidas também, elas estão contingenciadas, administradas e sendo pagas. O que os clubes têm que fazer, independente de serem empresa ou não, é recolher os seus tributos, são suas obrigações. A questão da filantropia não atinge imunidade para os clubes. Eles têm obrigações tributárias iguais a qualquer tipo de entidade privada, limitada, SA. Eu tenho formação jurídica, então, esse tema é um tema que também eu tenho conhecimento. Então, não vai ser isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é, nós sabemos que os clubes são organizações da sociedade civil, muitos deles centenários, mais de 100 anos, e que foram constituídos na forma de associações e foi um modelo que culturalmente deu certo no país. Se passaram mal os gestores durante esse século lá, isso são coisas que a gente tem que corrigir com o tempo. E, como foi dito anteriormente aqui, não adianta a gente tratar os desiguais da mesma forma. Não se pode tratar assim. Os clubes do Brasil são patrimônio da sociedade brasileira. Isso pertence ao país. O Inter não é só das pessoas que estão na gestão, eu, os meus colegas lá. Não, é um patrimônio do Estado brasileiro. Assim como é o Vitória, assim como é o Flamengo, assim como é o Cruzeiro, são patrimônio desse país. Você não pode tratar eles simplesmente de são devedores e vamos acabar e vamos entrar com... Não é. Eu acho que precisa ter um certo zelo porque são patrimônio desse país. Eu não vejo como, culturamente, nós brasileiros, torcermos para uma empresa, um proprietário. Não é da nossa... não pertence ao nosso DNA isso. Imagina o Fabrício, dono do Brasilien... Eu sei lá, vou dizer do Vitória, do Flamengo, ele é dono. Ele é do Botafogo, do Vasco, vou dizer, Vasco, tá. Aí, imagina só, é uma pessoa bacana, todo mundo gosta dele, é uma pessoa que tem um carisma muito bom. Mas aí, a gente vai cair naquele problema de os homens têm que ser governados por leis e não por homens. Um dia, ele está de mau humor e resolve fechar o clube. Ou vender todas as cotas para um estrangeiro, para um árabe cheio de ouro, de petróleo. Hoje eu vou vender, não quero mais. E aí, a pessoa vem para cá e se é bom. Então, sei lá, a gente vai ficar falando aqui muito tempo sobre isso. Eu acho que a qualidade filantrópica, a característica filantrópica, não deve isentar ninguém de recolher as suas obrigações, seus tributos e tudo mais. Só que eu acho que a gente tem que dar uma questão de ter cuidado, porque nós estamos falando de um patrimônio muito grande da nação brasileira. Espero que eu tenha respondido, esclarecido e fiquem à disposição. Daniel, não é isso? Daniel, ministro, professor Alves, estão aqui para não me deixar mentir. Uma das missões da Academia Nacional de Direito Esportivo é tentar sensibilizar mais as diversas instituições ou órgãos do Poder Judiciário em relação à especificidade, à especialização, às circunstâncias singulares que envolvem a regulação do esporte. Então, a sua sugestão de uma tentativa de intercâmbio ou de interatividade com o Ministério Público, seja via Ministério Público diretamente, seja via Conselho Nacional do Ministério Público, ela é sempre muito bem-vinda. A dificuldade que nós temos hoje, vou pedir licença ao ministro até para citar, nesse caso do Cruzeiro, o ministro teve até a cautela, obviamente, às suas próprias expiências, de visitar a Toca da Raposa, que inclusive foi muito elogiada aqui pelo Tarcílio, porque, na verdade, você não está simplesmente decidindo, entre aspas, um processo. Você está ali, a vida de diversas pessoas, o destino de crianças, de pais dessas crianças, que sabem que o clube oferece uma realidade que eles nunca poderiam chegar próximo de oferecer. Então, aqui, se me permitem a crítica, o que, de vez em quando, acho que falta, não só, e é que é interessante, eu falo isso também com a licença do ministro, o próprio Poder Judiciário Trabalhista, na grande maioria dos seus quadros, desconhece essa realidade do esporte, tendem a aplicar a CLT para uma realidade que não é dela, em que pede até a legislação específica, que é a Lepelé, muitas vezes ignorada. Então, me parece que, muito além, e, obviamente, que a intenção de interatividade dos órgãos é sempre muito bem-vinda, mas, muito além disso, talvez o que falta um pouco para quem está à frente dessas iniciativas é, antes da questão jurídica, entender a questão social por trás da jurídica. A gente tem aquela máxima que o direito é para pacificar conflitos, solucionar a controvérsia. E, de vez em quando, a impressão que eu tenho que se quer criar uma controvérsia pior do que aqui, eventualmente, poderia ser solucionada. Tanto assim é que, de vez em quando, a gente vê algumas demandas que, ao invés de ofertar sugestões para esses jovens, nesse caso específico, a ideia era proibir a atividade. Isso é muito grave, independente de cruzeiro, atlético. E olha que engraçado, uma das duas maiores vítimas, ou as mais imediatas, foram citadas pelo Tarcísio como centro de excelência, inclusive em nível internacional, não só nacional. Então, essa iniciativa é muito bem-vinda, é um trabalho que nós fazemos. A gente tem tentado, cada vez mais, que não apenas os interessados, os estudantes que têm o interesse no direito esportivo, mas, principalmente, procuradores, juízes, defensores públicos, tenham mais interesse em estudar a legislação esportiva, entender a realidade do esporte e nos ajudar a criar soluções. Não vedar a prática de determinado esporte, porque, ou na interpretação deles, não atende um ou outro requisito que a lei determina. Eu, só para interromper, sabe que, para a gente registrar as intervenções suas, que fosse feita no... Não...